Vamos ver o que tem de interagente na TV. Boa noite! Está começando o Jornal Temporal e essas são as principais manchetes de hoje. O Zoológico traz animais africanos para o verão. Me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito, eu me remexo... Identidade de Herói Tomosa quase foi revelada. O Hélio sai... Te trolei, te trolei! Autorizado o pouso de espaçonaves em aeroporto brasileiro. Senhor e senhor, o tsunami está na vaga de deficiente. Encontrada a garota que caiu no buraco esta manhã. Você estava me procurando? Alimentos com agrotóxicos fazem mal à população. Agora vamos à previsão que o tempo. Depois do furacãozinho, a cidade enfrenta muita chuva. Eu estou cantando no fogo. Eu estou cantando no fogo. Eu estou cantando no fogo. O que é glorioso futebol. E eu estou feliz de novo. Eu estou rindo. Eu estou gostando. E eu estou cantando no fogo. Eu estou cantando no fogo. O calor intenso está provocando o derretimento das calotas polares. Mas a região está tão quente que nem as nuvens conseguem ficar dentro das suas pirâmides. Apesar do tempo estar maluco, em Arendelle está muito frio. O estranho fenômeno fez chover hambúrgueres na hora do almoço. Agora vamos falar de esportes com o nosso comentarista Enzão. Agora vamos aos esportes. Seleção do NR vence o time de Hogwarts graças à nova contratação. Como no esporte temos coisas boas, também temos ruins. Do recordista de Mega Maratona, desiste e vai pra casa. Eu fui até um lado, depois eu fui para o outro. E quando não havia mais pra onde correr, eu cruzei a ponte. Ah, eu tô cansado. Acho que eu vou pra casa. Agora, machetes policiais. Perigo na cidade. Justiceiro louco aparece em vários lugares da cidade. Máfia da Maloca, aterroriza acampamento. Aqui é a Máfia da Maloca. Ninguém concorda na cantina se não paga propina. As propinas diminuirão muito essa temporada. Então vamos apavorar o vilagem. Reunião encerrada. Validais. Nova matéria extracurricular é aprovada pelo MEC. Feira de adoção contém mais de 100 cães na cidade. Adote um você também. Essas foram as matérias de hoje. Até a próxima edição. Boa noite. O que foi isso que eu assisti? O rato? O que foi isso que eu assisti? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal